Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu vou te explicar, tá? Se tinta é emborrachada, realmente vale a pena. Tem muitos vídeos na internet aí, o pessoal tá lá aplicando aquela parede toda fissurada, o cara chega lá com o rolo, bota dentro da tinta ali, já sai aplicando em cima, em cima nem limpa direito e tal, e cheio de fissura, trinca buraco. Daqui a pouco vai lá, já mostra o vídeo final, aquela parede blindada, vai lá com a mangueira, joga água lá, aquilo não penetra nada. Será que isso é verdade, né? Será que existe isso mesmo, né? Porque na internet a gente sabe que pode ter muita edição, muita manipulação de vídeo, né? Ainda mais com a tecnologia de hoje. Então eu vou te dizer se realmente a tinta emborrachada vale a pena, se é aquilo como tá no vídeo, pra você não ser enganado, pra você não comprar uma tinta achando que vai ser milagrosamente, que vai resolver sua situação de forma simples, né? Como algumas pessoas mostram no vídeo. Então eu vou te explicar hoje se isso é verdade ou não. Então preste atenção no nosso vídeo aí. Pessoal, eu ganhei aqui duas marcas, tá? É, Souvenil em ResiColor, tinta emborrachada. Souvenil em proteção total e essa aqui é a emborrachada ouro da ResiColor. Luz com medalhinha, tintas excelentes, tá? De qualidade indiscutível, serve pra aplicar em telhado, tudo aí, térmica. Só que aí o pessoal vai lá e fala assim, pô, tem minha casa toda fissurada, né? Eu vou aplicar a tinta emborrachada. Chega lá, aplica a tinta emborrachada lá, dá um mês, dois meses, começa a criar aquelas bolhas, né? Aqueles bolsões d'água assim na parede e fala assim, meu, eu usei a melhor tinta que tinha da Souvenil, gastei um monte, fui lá e não resolveu a tinta. Antigamente eu tinha pintado com uma tinta de 150 reais lá, uma econômica, e tava lá a vida toda, 3, 4 anos, e tava melhor do que agora, que eu repintei, que em 3 meses embolhou. Sim, isso acontece, tá, pessoal? Mas por que que acontece? Porque a tinta emborrachada é a melhor tinta disponível no mercado hoje. A tecnologia dela, ela é impermeável, é tudo. Só que tem que saber onde você vai aplicar. Não é porque o seu vizinho usou a tinta emborrachada na casa dele que você vai poder usar na sua, tá? Você deve primeiro acompanhar, verificar, tá? Fazer uma análise de como tá a superfície. Não é simplesmente sair aplicando, como eles falaram lá. Se tiver fissuras com mais de 2, 3 milímetros, você tem que fazer a correção delas com massa. Não é aplicando. Ela não vai cobrir essas fissuras, tá? Se ela formar... Como ela é uma tinta impermeável, qualquer uma das duas, qualquer marca, tá? Falando isso geral, qualquer marca de tinta emborrachada é assim. Como ela é uma tinta impermeável, que acontece quando você vai fazer a aplicação dela. Quando ela... Se você não corrigir essas fissuras maiores, ela vai acabar trincando ali. Quando na primeira vez que bater o sol, que ela trabalhar um pouquinho, ela acaba trincando. Entrou água ali por trás dela, vai ficar por trás da película da tinta, tá? Vai entrando água ali e ela vai criando aqueles bolsões lá de água e não tem jeito. Ela vai descascar toda, ela sai que nem um adesivo, né? Então assim, ó. A tinta emborrachada vale a pena? Vale. Se a sua casa estiver bem preparada, tá? Não importa a casa. Você consegue aplicar ela, tá? Mas desde que prepare bem a superfície. Você tem a parede fissurada, corrige toda a superfície. Vê se não tem umidade, tá? Dá uma olhada lá. Ah, embaixo do meu rodapé está estourando, saindo um monte de umidade. Não adianta aplicar a tinta emborrachada, que ela não vai resolver problema de umidade. Pelo contrário, ela vai criar bolhas já em questão de meses ali, tá? Você deve aplicar. Primeiro você tem que resolver o problema de umidade. Aí você vai dizer assim, ah, mas eu tenho um muro encostado, é um muro com barro para o outro lado. Se você não fez a preparação, desde lá a impermeabilização do baldrama e do reboco, não existe nenhum produto que vai resolver de forma definitiva, tá? O indicado é remover o reboco e rebocar com um produto anti-umidade que a gente até mostrou aqui da Protec. E daí sim, depois pintar com tinta, que ele vai evitar que a água chegue até na tinta, né? Como está lá, você vai encontrar vários produtos do mercado paliativos, né? O que é paliativo? Vai resolver de forma... Vai estender um pouco o problema, né? Não vai te resolver de forma definitiva. Mas vai prolongar um pouquinho mais a durabilidade, né? Muita gente pergunta também, eu posso aplicar essa tinta dentro de casa, né? Porque é boa, está cheio de fissurazinha. Depende. Como eu falei, se não tiver umidade, se você vai aplicar por fora também, sim, tá? Não pode aplicar nunca só de um lado da parede. Numa casa, você vai aplicar por fora, vai blindar ela. A água não penetra mais, beleza, não traz mofo para dentro. Agora, se você aplicar só por dentro e por fora essa tinta normal, quando a chuva bater na parede, ela vai penetrar na parede, a parede vai absorver essa água e quando der calor, ela vai querer empurrar essa umidade para algum lugar, vai empurrar para dentro. Vai chegar lá, a tinta vai estar bloqueando, ela cria a bolha e começa a descascar. Então, assim, tem que ter muito cuidado com a tinta de borrachada, né? Aplicar. O pessoal acha que é só ir aplicando aí, né? Até com pintores, né? Eu dou essa dica aí. Mostra esse vídeo para quem você quiser aí, né? Divulgue esse nosso vídeo aí, que vai ajudar muito, tá? A tinta de borrachada, como eu falei, é a melhor tinta disponível no mercado. Você consegue ter uma alta durabilidade se você verificar a parede e fazer todas as correções. Dessa forma, eu garanto que você vai garantir a durabilidade aí, né? Vai ter uma maior durabilidade por muito mais tempo do que uma tinta acrílica normal, tá? Pelo fato de ela desbotar menos, ela cobrir melhor, ela ser impermeável, tá? E ela trabalhar junto. E é térmica e acústica, tá? Antimofo, principalmente para áreas litorâneas aí, tudo, tá? Então, se você vai pintar a sua casa, preste atenção nesse vídeo aí, né? Salve, assiste quantas vezes quiser, tá? Ou entre em contato com a gente. A gente tem o nosso site aí, o satintas.com.br, tá? Tem o WhatsApp. Pode entrar em contato com a gente. Mande uma foto da sua parede lá. Verifique como é que tá. Daniel, ó, tem essa dúvida aqui. Eu quero pintar a minha parede. Não importa se você vai comprar com a gente ou não. A gente tem o nosso site. Mas eu tô aqui pra ajudar você, tá? Então, entre em contato com a gente. Fala assim, ó. Tem essa foto aqui. Daniel, o que eu preciso fazer nessa parede aqui? Eu ou meus atendentes, tá? Vão responder você, tá? E dizer certinho o que você precisa usar. E também no nosso YouTube, todas as perguntas, tá? Que são, se você fizer uma pergunta ali, são respondidas, tá? Se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aí que a gente vai responder, tá? São bastantes comentários o dia todo. A gente tem vários vídeos rodando aí. Mas a gente vai te responder. Não vai deixar ninguém sem resposta. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Um forte abraço. E até mais. Tchau. 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 Obrigado.